Se você recebeu uma planilha do Excel sem a guia de planilhas ou se você deseja ocultar essa guia aí das suas pastas de trabalho, então esse vídeo é pra você. Eu sou Armis Santos do site excelweasy.com.br e nesse breve vídeo eu vou te mostrar como ocultar ou exibir a guia de planilhas do Excel. Vamos nessa? Bom, a guia de planilhas do Excel, também conhecida aí como o menu de planilhas, ela é basicamente uma aba que exibe as planilhas existentes em toda a pasta de trabalho. E fica localizada aqui na parte inferior do Excel. Então o primeiro passo pra você ocultar essa guia é você acessar aqui a guia Arquivos, Opções. Aqui na caixa de diálogo Opções do Excel você vai acessar a opção Avançado e aí você vai descer aqui com a barra de rolagem no grupo Opções de Exibição desta pasta de trabalho. Aqui você vai desmarcar a caixa onde diz Mostrar Guias de Planilha. E pra finalizar basta clicar no botão OK. Então observe aí que a guia ficou ocultada aí da sua planilha. E essa configuração ela vale apenas pra essa pasta de trabalho. Ou seja, se você abrir uma outra pasta de trabalho aí no seu Excel, essa guia ela vai ser exibida normalmente. E aí se você quiser reexibir essa guia, basta acessar novamente lá a guia Arquivos, Opções, Avançado. E aqui no grupo Opções de Exibição desta pasta de trabalho, basta marcar novamente a opção onde diz Mostrar Guia de Planilhas. E aí clique em OK pra finalizar. Bom, então essa é uma maneira de ocultar ou exibir a guia de planilhas do Excel. Isso pode ser bem útil se você pretende deixar a sua planilha visualmente mais limpa e melhorar aí a apresentação. Ou se por exemplo você recebeu uma planilha por e-mail com essa guia oculta que pretende aí exibir na sua pasta de trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas também possam aprender Excel com as nossas dicas. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.